Oi gente, tudo bem com vocês? Começando esse vídeo aqui, ó, nas minhas berdoegas. As tá começando a florir de novo. Essas aqui eu trouxe muda o último dia que eu fui lá onde a gente morava. Ó, essas que já tá pega que eu trouxe primeiro. Mas choveu demais, que eu achei que as ia até morrer. E eu, aqui tá cheio d'água essa caixa, tá vendo? Deixa o like aqui pra mim, se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui e ainda não é inscrito. Aqui eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, receitas. Hoje o Mau Daniel tá limpando aqui. E tinha umas tábuas aqui, eu tava com medo de cobra e coloquei ali, ó. Elas não é nossa. O rapaz vai tirar elas. E aí pessoal, tudo bem? O Daniel tá podando... Tirar os esconderijos das cobras, né? É. Um vizinho nosso aqui, o menino que mora aqui do lado, matou uma grandona na varanda deles. Nossa senhora. Ó, o Daniel vai ver se poda esse galho, tá vendo? Não tem precisão dele. E suja muito aqui, pessoal. Às vezes vocês vão olhar e falam, ah, nunca varreu aqui. Não, eu já varri. Mas não adianta. Vou mostrar aqui, ó. Aí eu limpei aqui ontem. Olha aqui como é que tá. E já tô aguando a horta ali, pessoal, ó. Olha lá, ó. Aí nós tiramos o pombinho que tava aqui do lado de baixo. É... Já vou catar, viu, Daniel? Tá. É... Eu, Daniel, fazer uma poda e podar ali. Nós vamos arrumar aqui pra eles e pras codornas. Olha que beleza essa fã. Passar uns préis pra poder levar e jogar fora, né, Ren? Pedal de bicicleta. É, tem baixo. Um capo de vidro e um plato. Vai montuando aqui e depois a gente joga fora. O que dá pra queimar, pessoal, a gente queima. Porque nós ia precisar... Olha o caminhonete, nós não entendemos. Então, o que dá pra queimar, a gente tá queimando, ó. Isso aqui, por exemplo, é que a gente leva, ó. O que a gente acha aqui. Entra aí aqui dentro. Deve ser mata-mata, né? Não sei. Depois eu olho o que quer. Você olha? Olha. É que eu quero colocar esse plástico aqui dentro, ó. E varrer, só nós pôr os bichinhos aqui, né? Nós vai mudar essa mesa de lugar, pessoal, a hora que der. Chegar ela mais pra cima. Aparar ela, né, Daniel? Fazer igual ela, né, minha mãe, né? É, põe uma mesa de barato. Põe ela aqui, assim, ó. Isso. Arranca ela, põe aqui e abaixa. Põe, faz os bancos. É. Não, mas já clareou de tirar esses gai, né? Olha, quando eu tirar aqui a de amora ali, vai ficar bom. Esse aqui também vai sair, mas não tem folha, né? É. Aqui não pega sol, fica cheio de lodo. Um lugar que não seca. Ó, por enquanto, nós vamos deixar assim. Ih, o negócio dos codornos saiu. Não, mas é assim. Não, não tem que estar achando mais, né? Vou pedir dicas. E aí, pessoal, a colheita de elas agora, ó. Elas são 12. 12 fêmeas. O gavião machucou duas aqui na gaiola. Ela chegou, ela estava morta e o gavião tentando pegar elas. Aí, pegou essas aqui. Essas de ontem de tarde. Elas botam todo dia de tarde. Aqui. Ai, que gracinha. Olha lá. Sem embasa. Onde é que a Garnizé fez o ninho? Tá botando aí. Não é nossa. Essa Garnizé não é nossa. É do pessoal que morava aqui. Eles ainda vão vindo os carros. Três ovinhos. Não sei se o Ícaro já sabe. Ah, tá aí tirada aí, ó. Linho não pode, né? Não. Ela tá protegendo o binho. Nós vamos dar uma ajeitadinha aqui agora, pessoal. Aqui vai ser a garagem do carro. É, arrumar aqui pra pôr o carro aqui na sombra. Pessoal, ó. Ficou até bom. Agora, assim que possível, nós vamos trocar a mesa de lugar. vou fazer uma fornaia, vou fazer um doce. Deixa eu mostrar pra vocês o que o Daniel tá fazendo. Ai, que bonitinho. Tem uma telhinha mais clarinha. Ela é filhote. E aí, Daniel? Tô pôndo mel pra ela. Tô alimentando as abelhas, pessoal. É, e tô abrindo aqui um pouquinho pra criar espaço. Olha, gente, as abelhinhas. Cadê a Ícaro? Chega do lado de cá. Chega do lado de cá, mãe. Aqui, pessoal, ó. O camudinho delas. Só que tá escuro. Ô, gripado. Aqui, a Zalina. Hoje isso te cria. E ele tá com uma nova, pessoal. Eu tô levantando a anela pra criar espaço. As minhas plantas aqui, como é que tá? O devagarzinho lavou. Mudando elas, ó. Ah, eu sujou de mel. Sujou, Ícaro? Aqui, pessoal, ó. Já pendurei. Essa jiboia. Essa daqui eu não lembro o nome dela. Mas ela tá... Já vai. Ó, a Jô tá soltando raízes, ó. Tá vagoando aqui, minha horta. Vagoando a cebola. Pé de couve tá bonito. Deixa eu mostrar a outra abelha do Daniel. Ó, gente. É essa daí que você tá mexendo ou é a outra? Não, essa que tá vagoando é dessa caixa aqui. Tá vendo a cera aí, cara? Lá em cima da caixa. Lá, pessoal, ó. Elas chegou, tava invadindo. A caixa? É. Aí eu pus o cachotinho na praia. Elas tão morando lá agora. É outra espécie. Aqui eu pus esse vaso aqui. Mas acho que tá no sol. Não vai ser legal aqui, não. Ai, tá com a perna branca, gente. Tá? Você tá chegando, não é mesmo? A gente fala que ela tá de botinha. Tá de botinha. Será que você vai colocar isso aí? Só pra criar mais espaço. Tá ficando bonita, ó. Criar mais espaço pra elas. Pronto. É isso, pessoal. Devagarzinho nós vamos ajeitando as coisas. Deixando o nosso jeito. Ah, eu acho que eu não mostrei pra vocês. No dia que a gente tava mexendo ali na horta, eu achei esse toco aqui, ó. Aí, né, ele já tava oco. Dei uma mexidinha nele e já plantei suculenta, ó. Essa aqui já até deu uma florzinha. Essa aqui não é suculenta, não. Essa é outra flor. Mas é porque, pessoal, esse estoco tá muito bonito. Olha isso. Olha essa aqui, que irá assim. E foi a Elza que me deu. Parece que vai dar a flor. Interessante. É, mas só que eu comprei um frango, né, e a gente não comeu ele ainda. E ele tá solto. Aí ele subiu aqui pra dormir, ó. Andou quebrando um pouco. Mas essa tá bonitinha. Então, os tocos que eu achar por aí, que eu ver que dá pra plantar, eu vou plantar. Essa aqui tá bonitinha. Tava num vaso, eu passei pra ir. As que tava aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha essas aqui. Que coisa mais linda. Que eu plantei, eu ainda tava lá na outra casa, né. A Angélica me deu esses bambus. Olha isso. Os orquídeas e vem flor, ó. E os outros, tá ali, pessoal. Ó, tô fazendo aqui o cantinho das flores. Tem muita orquídea que eu tô colocando nas árvores. E embaixo, tô colocando os vasos, ó. Isso aqui é uma orquídea de chão. Ali também tem. Às 11 horas. Ontem abriu muitas. Hoje não vai abrir muita, não. Mas ontem foi muitas, ó. Ah, eu tinha falado pro Daniel de podar. Vai poder podar isso aqui um pouco. Aqui são dois montes de brita. Assim que possível. Nós vamos tirar isso daqui. Ó. Eu trouxe esse toco meu. Que tava com... Ele tinha só um pouquinho de orquídea, né. Aí eu tirei todas as da árvore lá. E coloquei nele, ó. Ó. Aí tá ficando assim, ó. Pra quem gosta, né. Essa aqui tava ali no sol. Eu pus ela aqui hoje. Devagar eu vou arrumando. Um jeito pra colocar elas. Tem que ver se a gente tá gostando também, né. Agora eu vou... Olha isso aqui, que graça, hein. Olha isso. Mas já ficou outra cara. Agora eu vou pôr um pouco de fogo ali. Pra já queimar um pouco. Pra não juntar bicho. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Por aqui agora tá tudo bem. Graças a Deus. Recuperados. Eu tô 100%. O Daniel acho que não tá ainda, não. Mas o serviço hoje não vai ser bom, não. Vocês já viram tampar silo? Nós vamos tampar o silo, ó. Vamos ver se a lona que tá aqui dá, né. Olha isso, pessoal. Eu não tinha vindo aqui ainda. Aliás, depois que fez, eu tava fazendo silo, né. Eu não vim aqui. Eu tinha vindo aqui um dia, veio tirar o silo. Pra altura. Que é alto demais. Hoje a gente acabou o leite mais cedo. Pra poder tampar. Porque já tem uns dias que colocou aqui, ó. E tem que tampar, né. Senão perde. Mas fica caindo água. Olha que céu lindo que tá hoje. Tem um mal que o Felipe tá revezando. Que é muito serviço. Não, esse aqui só joga pra... É, depois eu vou usar a terra. Agora eu parei um pouco. E o Felipe pegou no meu lugar. Tem que fazer isso de lá também, né, Daniel? É pra colocar a beiradinha da lona, pessoal. Porque não pode... Depois que tampa, tem que ficar vedadinho. Tá achando milho aí, Ícaro? Tá fazendo casinho aqui. Ó, já fizemos essa valeta em volta dele todinho. E agora nós esticamos a lona. Ícaro, você tá tudo pinicando, tá? Você tá vendo. Ó, você vai vendo, ó. Tomar banho, que beleza. Ó, pessoal, ó. Agora o Daniel foi buscar uma faca pra abrir. E a gente colocar. Oi. Eu tava falando. O quê? Passar uma água aqui, tá escorregando. Oi, hein. Aí seria bom. Sim. Nossa, quero, quero. Tá bravo. Nós tá sem internet, pessoal. Desde ontem à noite. Agora o Felipe furou no buraco. Vai por essa cerca. Tamo quase acabando. Vamos quebrar ela rapidinho. A gente estralou. Ela é fina, né? Parece que vai correr, olha isso.